Música Olá, está no ar mais um MS Ciência. Veja o destaque desta edição. As informações falsas que circulam na internet se multiplicam e confundem a sociedade. Em muitos casos, não é possível identificar se o conteúdo é verdadeiro ou falso. Com as redes sociais, as crianças e adolescentes estão expostos às fake news, mas não possuem conhecimento sobre o tema. Introduzir o assunto nas primeiras séries do Ensino Fundamental II pode auxiliar os adolescentes de 11 a 14 anos na formação do pensamento crítico e na distinção do que é fato e o que é apenas boato. Duas pesquisas desenvolvidas no curso de Letras da UFMS revelaram que é preciso atenção e debate sobre o assunto. A professora do curso de Letras da UFMS, Fabiana Biondo, é uma das pesquisadoras que propôs analisar os livros didáticos da rede municipal de Campo Grande a fim de verificar se os materiais traziam o debate sobre notícias falsas e desinformação. A gente procurou olhar, pesquisar em livros didáticos de educação básica do Ensino Fundamental, do sexto ao nono ano, duas coleções diferentes. Então, também a gente tentou explorar isso em mais de uma coleção para ver se tinha alguma diferença. Então, com a professora Patrícia, a coleção da geração alfa e o Matheus trabalhou com a coleção Tecendo Linguagens. E a gente deu uma olhada em todos esses livros, fez uma análise interpretativista tentando identificar como é que esse tema das fake news era ou não trabalhado nessas coleções, nesses livros didáticos. A pesquisadora explica que a Base Nacional Curricular Comum, um documento normativo de referência obrigatória que as instituições das redes públicas e privadas de ensino seguem para a elaboração do currículo escolar propõe que a temática de fake news seja debatida desde o sexto ano. Isso é um problema real de leitura, de interpretação, né? Que passa mesmo por uma questão de a gente está lendo, decodificando, só, né? E reforçando as nossas próprias crenças a partir do que a gente está lendo, ou a gente está lendo com um viés crítico. Nós estamos fazendo uma leitura crítica, né? Das coisas que estão circulando na internet. Acho que essa é uma questão muito importante que a gente precisa pensar e tem pensado dentro do grupo, dentro do GELF e, por exemplo, a partir dessas pesquisas sobre fake news. A pesquisa foi ampliada por um bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, Matheus de Lima Cardoso, que analisou materiais didáticos da coleção Tecendo Linguagens destinados aos alunos das séries do Fundamental 2 da Rede Estadual de Ensino. A gente analisou as coleções do sexto ao nono ano, né? A gente notou que no sexto ano a temática sequer é mencionada, abordada. No sétimo ano ela é abordada, mas é a metade de uma folha apenas, uma atividade bem simplória que, de acordo com a nossa experiência, a gente tende a perceber que o professor acaba até mesmo ignorando, por ser muito raso. No oitavo ano, novamente, ela não é abordada. E apenas no nono ano ela volta a ser abordada. E daí ela é abordada com mais força, assim, né? Ela é mais presente no material didático. Só que mesmo ela estando mais presente, a gente não consegue encontrar um letramento crítico. As perguntas são bem superficiais ou, se não, também são mais voltadas a aspectos gramaticais. O estudo desenvolvido pelo bolsista foi realizado em 2022, o ano eleitoral onde a desinformação ganhou força nas redes sociais brasileiras. A introdução ao tema desde cedo auxilia os estudantes a reconhecer informações falsas e combater o compartilhamento delas. As duas pesquisas revelaram que os materiais didáticos do Ensino Fundamental 2 trazem uma abordagem superficial do tema, pouco voltada para o desenvolvimento do letramento crítico e da problematização dos danos que a desinformação pode trazer à sociedade. É um tema muito importante, muito atual, e é um tema para o qual a gente precisa olhar e a gente precisa olhar para isso na sala de aula, na educação básica. E é a partir de lá que a gente começa a pensar mesmo nisso, desenvolver esse senso crítico para lidar com esse tipo de texto que circula no universo digital. A gente está lidando mesmo com um universo de éticas diferentes, de autoria, de éticas relacionadas à autoria, relacionadas à veracidade das informações. Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar criticamente para isso, trabalhar com isso na sala de aula.